E voltando no nosso comercial, nós aqui do TPM estamos com o Ed Mendes, o cerimonialista mais famoso de Ribeirão Preto e da região. Uma pergunta agora, legal gente, dá pra notar que desde quando a gente nasce até quando a gente morre, se faz presente ter um cerimonialista. Isso é mito ou é verdade? Não, isso é verdade. Hoje até no nascimento, hoje mesmo a gente está fazendo muito chá de bebê, chá de apresentação da criança. Quando a criança nasce, faz um chá de apresentação. Depois no decorrer da vida, tem as festas, bodas de prata, bodas de ouro, bodas de rubi, tudo isso é uma festa. E quando morre também, a gente faz hoje o cerimonial do velório. Olha só, gente, presta atenção. E como é que é do velório? No velório é super interessante, é. Você vai ter uma surpresa, ele vai te falar agora. E a gente até programou já o velório da Zezé. É verdade. Exatamente, que vai ser, cada velório tem um estilo, porque depende muito do cliente. Vamos falar um pouquinho da Zezé. Eu não acredito, gente. E depois eu vou falar outros pra vocês. A Zezé é o seguinte, é uma coisa, a gente fala isso engraçado, mas é uma coisa super séria. É, porque é o fato é que todo mundo vai morrer. Exatamente, isso é uma coisa nova. Ela ficou nervosa, olha, ela ficou nervosa. Igual há dois meses atrás, eu fiz mesmo um velório, entendeu? Então a gente procurou um mail do cliente. Porque hoje um velório também tem que ter um mail. Tem que convidar seus amigos, parentes, pessoal da profissional, pessoal da área da profissão dele. Então tem que ter um mail até pro velório mesmo. Então o velório tem que ter o início, o meio e o fim. Porque você tem que saber que hora que vai chegar o corpo, que hora que vai servir. A família tem que ficar um momento especial, sozinho com a pessoa. Então tudo isso faz parte do velório. Só que o da nossa amiga Zezé vai ser totalmente diferente. É verdade. Maravilhoso. Vai. Vai bombar. Porque hoje, na parte espiritual, eles falam que você tem que esperar 72 horas. Então por que o Zezé 72 horas? Vai ser três dias de velório. Então vai ser uma rei. Vai ser uma rei. Vai ser uma rei. É sempre, exatamente. Mas é uma coisa muito bem programada. A pessoa fala, nossa, mas o que é isso? Mas isso é uma coisa, é um sonho. Porque hoje o velório é triste, a pessoa está indo, partindo. Mas é uma coisa que é... A única certeza que nós temos é que iremos morrer. Você sabe que eu estava assistindo um filme, aquele Elizabeth lá, que foi sobre a morte da Lady Di e tal. E eu estava vendo aquele cerimonialista organizando todo o enterro, o funeral dela. Então, gente, achei aquilo tão chique, tão mástico, mas só para a rei, rainha. Mas não é rei, rainha. Aí é que está. Você tendo um cerimonialista, tanto é que eu sou turca. Ele facilita. Estou, olha, quebrada. Sem dinheiro eu tenho que dar uma situação certa. Você já tem que acertar agora. Já acertei com o cerimonialista, com o Ed. Você, olha, tem que ter, obviamente. Quando a gente quer procurá-lo, foi o que o Ed falou para mim. Quer dizer, eu quero ser o Meili, entre aspas, familiar, social e profissional. Entendeu? Por quê? Beleza, você tem que dar... Eu sei que você vai... Eu vou morrer um dia. Tudo bem, eu sei. Tudo bem. Vai ser uma partida sem saudades. Não chora, não, gente. Eu amei viver. Estou indo para outra. Mas eu acho que a gente tem que procurá-lo. Quando morre uma pessoa, subitamente, vamos dizer, a família fica meio desarvorizada. A pessoa não tem estrutura, é muita emoção, é muita coisa. A pessoa não está esperando, porque ninguém sabe a hora que vai acontecer. Exato. Então, quando você tem uma coisa organizada, programada, planejada, facilita bastante mesmo. Claro que, às vezes, é um caso diferente, mas é um caso... A gente está brincando, mas é uma coisa muito séria. Exatamente, é uma coisa séria. É que a gente está brincando alguma coisa, mas é uma coisa que tem, vamos supor, ela tem um sonho, e esse sonho a gente tem que realizar. Não importa que seja no início da vida dela, no meio ou no final, entendeu? O importante... Exatamente. Vai ser maravilhoso. Vocês não podem perder no relógio. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu faço TPM aqui com a Zezé já há algum tempo. Ela não vai morrer agora, pode ficar tranquila. A gente não sabe. Mas, né? Porque vão ser três dias de festas. Refesta, não vai ser de choro. Amores, pena. Estou horrorizada, como você, na sua casa, mas tudo bem. Não é, mas é a verdade. A única coisa que você tem certeza é que você vai morrer um dia. Então, por favor, capricha, né, gente? No mínimo. Amor, até mais. Oi, ó. Muito bom o Ed estar aqui e dar essa dica pra gente. Tchau. Tchau. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Tchau. Tchau.